Fala meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da relação taxa Selic, a nossa taxa de juros e bolsa de valores. Carol, o que eu faço agora? Essa é a pergunta que todo mundo fala, tá na hora ainda de investir na bolsa? Carol, é oportunidade? Eu vou falar isso com você totalmente aqui nesse vídeo. E qual a relação? A gente teve um corte da taxa Selic, já era o esperado, 0,5%, a gente vê a taxa recuando. O Brasil que é duro, o Brasil que tem seus problemas agora mostrando um recuo da taxa Selic e a gente vê a bolsa. Vamos comentar um pouquinho também do cenário bolsa de valores. Bom, por que a gente está vendo uma queda da taxa Selic? A gente viu momentos de taxa de juros alta, certo? A gente chegou a 2% ali na pandemia, estava baixo, de repente subiu, foi subindo, a gente teve que ter um aumento de taxa para controle de inflação. E aí a gente viu um cenário que a gente chegou a 13,75% uma taxa alta. Agora tem alguns pontos que são avaliados para que se possa, de fato, diminuir a taxa de juros com atenção, com cautela no mercado. E quem sabe muito disso é ele, bota a foto dele, por favor, que é o Campus Neto. Põe a foto do Campus Neto, Renan, por vários motivos. Porque além de ele ser inteligente, ele é um cara bonito. Também já fala aqui também, então já põe a foto aí também do Campus Neto, que percebeu o quê? O cenário, a inflação, vem diminuindo. Isso não vem diminuindo de agora. Ah, Carol, porque esse ano deu um milagre. Não, já vem lá de trás. A gente tem algumas reformas ali da época do Temer que estão acontecendo e faz com que melhore o cenário também, né? Quando a gente vê a reforma, quando a gente vê passos indo devagar, isso melhora o cenário. A inflação que reduziu, que deu uma caída e isso favorece, sim, que a taxa de juros possa cair. Porque também o varejo precisa ter consumo, a gente tem que ver a economia aquecendo. E quando a taxa de juros cai, isso favorece o mercado, aquece a economia. E outro ponto é o arcabouço fiscal, pessoal, que ficou definido, a gente viu por aí. A questão de gastos que o governo vai ter, a questão de não poder ultrapassar certos limites, colocar um teto ali para a gente saber. Agora, Carol, vai dar certo esse orçamento? Não é um dos melhores, o arcabouço fiscal? Na minha visão, não é o melhor dos mundos, tá? Eu tenho algumas críticas, posso falar em um outro vídeo, acho que tem que tomar cuidado porque esse dinheiro vai ter que ser de alguém. Vai ter que, para pagar os gastos públicos, sai da onde? De arrecadação? O meu bolso, do nosso, é imposto que vem. É, é, é. Aumenta o imposto e quem paga é o cidadão, o leite sem dito. E aí, tenho as minhas considerações, mas melhor do que estava lá no começo do ano que a gente não tinha nem visão de como ia ficar. Então, a gente tem aí pontos que são, né, a questão para poder baixar a taxa de juros. Inflação, que diminuiu, e aí dá o corte, Campos Neto fala, opa, dá para dar uma mexida aqui, aquece a economia. Segundo ponto, uma clareza maior, melhor, não a melhor dos mundos, mas a questão do gasto público. E o terceiro ponto, a economia começando a se estabilizar, certo, gente? Começando a dar uma respirada. Aí, a gente pode ver o quê? Oportunidades. E aí vem a questão da Bolsa de Valores. Carol, é o momento? Tem oportunidade? Tem. Por quê? A taxa de juros, quando ela cai, tem necessidade a fazer a Bolsa subir. Isso é a nossa expectativa até o final do ano, que a Bolsa venha e vá melhor, né, consiga ir melhor. Agora, não pode ter uma fala absurda, né, que se tiver uma fala muito errada do governo, enfim, essas coisas, o pessoal fica com medo, a Bolsa recua. E outra coisa, pessoal, o que me importa, não é a Bolsa estar em... Quando a Bolsa cai, para mim é oportunidade, mas não é só o valorar, está 120 mil, está 115 mil, está 100... Não, são as empresas, as empresas são negócios, as empresas continuam sendo empresas. Elas estão na Bolsa, elas estão indo bem, as empresas mostram bons resultados, é isso que me faz investir em uma empresa, está certo? Não é só a questão de, ah, a Bolsa está alta, a Bolsa está... Não, veja as empresas, veja se aquelas empresas são boas, se elas têm bons resultados. E, com a queda da taxa Selic, a gente tem sim ações que tendenciam a se favorecer. A taxa cai e essas ações, às vezes, estão ali, meio escondidas, mas elas se favorecem com essa queda da taxa. E para esse semestre que a gente vai ver isso. Então, eu trouxe nesse vídeo aqui para você as ações que sim, se tendenciam a favorecer. E, meu amor, eu trouxe também um bônus para você. Quem ficar até o final desse vídeo vai receber um relatório com três ações, mais três ações secretas que sim, se favorecem com a queda da taxa Selic. Então, fica aí até o final. Agora, antes de eu terminar de falar, a gente traz aqui, meu amor, um conteúdo robusto, um conteúdo de valor para você, que a gente faz questão de você estudar e investir. E ficamos aqui horas, e vamos ficar mais horas o quanto for para você estudar e investir. Eu peço para você um like como forma de agradecimento. Por quê? Porque você vai ajudar meu canal a fortalecer, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bacana espalhar para as pessoas. E é, de fato. Vamos espalhar esse conteúdo. E também, meu amor, para que você aí receba os vídeos, para que você veja os vídeos. Não deixa de se inscrever. Já se inscreve e também ativa o sino. Por quê? Porque você ativa o sino, vai chegando os próximos vídeos e mais conteúdo para você estudar. Tá certo? Agora, falando do cenário atual, o que a gente vê, pessoal? A gente teve aí na data de 21 de agosto de 2023, um corte agora, taxa de juros, em 13,25%. Selic cai. E a gente vê a inflação, a previsão expectativa também da Selic cair esse ano, e de inflação cair. Por quê? A inflação cai, a gente pode ter um corte da taxa de juros. Quando acontece isso, fica mais fácil para as empresas terem crédito, pagarem crédito, porque a taxa diminui, favorece a economia. Mas a inflação também tem que estar ali de acordo. Então, a gente vê esse cenário. E agora, coloca para mim, Renatela, a gente vê do índice Bovespa. Olha só, índice da Bolsa Brasileira já está aí em 114.458 pontos, fechando aí na data do dia 21 de agosto de 2023. Carol, mas o que você está querendo dizer com isso? Por que eu trago aqui a informação taxa Selic versus índice Bovespa? Por quê? Historicamente, a gente vê que quando a taxa de juros recua, a Bolsa sobe, inclusive. Coloca para mim esse gráfico na tela, Renatela. Olha o que a gente vê aí, de 2016 a 2021, a gente vê um último alia de ações. Olha o gráfico, o que a gente percebe? Que quando a gente vê uma sinalização da queda da taxa de juros, olha as ações, elas também têm a se valorizar. Volta para cá. Então, a gente mostra aqui, historicamente, acontece isso conforme esse gráfico. E é nessa hora que ainda tem ações que apanharam, né, quando a taxa estava alta, e agora elas começam a respirar, elas começam a poder ver um cenário, uma expectativa melhor. E é por isso que eu falo, sim, tem oportunidades na Bolsa de Valores agora, e na minha visão, sim, tem boas oportunidades e a Bolsa ainda está barata. Tá legal, pessoal? Agora, tem empresas que estão com PVP abaixo de 1. São as empresas que a gente fala que está o quê? O preço da ação está abaixo do valor do patrimônio. Ou seja, está descontada, está abaixo de 1, está lá 0,8, tem 20% de desconto. Empresa ótima, empresa que você aí, investidor, está de olho e está barata. Então, gente, claro, não vai só ver o PVP, tem que ver toda a empresa como um todo, tem que avaliar. Mas tem empresa, sim, que está descontada. Agora, eu trouxe aqui empresas que os analistas estão falando. Tem empresa aqui que, sim, eu estudo, acho uma boa, acho que são oportunidades, vejo como boas empresas. Mas lembrando, meu amor, eu trouxe um estudo completo, trouxe dados importantes, porém, não é recomendação de compra. Por quê? Se não, Renanzinho, às vezes a pessoa não estuda, ela não quer dar uma olhada, não quer checar, ela sai comprando tudo. Tá errado. Tudo que ela vê e não pode, a gente é que luta para que a pessoa compre certo. E estude antes de investir, tem que saber a sua estratégia, a sua estratégia do investidor, não é só sair comprando igual a ralar doido, não. Não é assim, tem que saber. Então, fica claro para vocês, tá certo, meu amor? Vamos dar uma olhadinha e no final do vídeo vai ter um bônus, que são aí três ações secretas. Talvez você nunca tenha visto, talvez você não está de olho. Relatório, bônus para você. Agora, vamos dar uma olhadinha numa primeira empresa? Coloca para mim as informações dela na tela, pelo Investidor 10, que é a Neo Energia, pessoal. Olha só, vamos dar uma olhada, né? A Neo Energia está num setor muito positivo, que é o setor de energia elétrica. Olha lá a cotação dela hoje, R$18,89. Ela valorizou nos últimos 12 meses, 16,97%. PL excelente, 5,24%, ou seja, aproximadamente 5 anos para receber o seu dinheiro que você investiu na empresa de volta. PVP, lembra que eu falei, abaixo de 1, está descontada, está 0,82, está com quase 20% de desconto. E pagou o dividendo, inclusive, nos últimos 12 meses, de 4,44%. A gente vê o gráfico dela aí no último ano, veja, ela estava ali bem barata, estava abaixo, já teve uma subida, mas continua, a gente vê no final do gráfico, continua barata. Está descontada. Volta para mim, Rê, antes de eu falar os indicadores da Neo Energia, eu quero te falar o seguinte, veja, a empresa está com PVP abaixo de 1, está com desconto, quase de 20%, mas ela já está valorizando. Veja, está barata, mas tem a valorização aí dos últimos 12 meses, certo? Então, acompanha isso. Agora sim, vamos falar um pouquinho, alguns indicadores, põe na tela para mim, Rê, da Neo Energia. O que a gente vê? Olha lá, a empresa tem aqui uma margem líquida de 9,81%, ela tem um baixo, avaliando, um ROE de 15,72%, tem um retorno para os acionistas acima de 10%, eu gosto. Veja a dívida líquida ali sobre o patrimônio, até 3%, a gente acha aceitável, está em 1,33%, aceitável também. A liquidez corrente dela em 1,10%, quer dizer, tem caixa para honrar com as dívidas de curto prazo, de 12 meses, está acima de 1%, tem crescimento de receita de 11,44% aí nos últimos 5 anos. E a gente continua, veja bem ali, troca o gráfico histórico de dividendos, nos últimos 10 anos, a gente vê o médio em 5 anos 3,53% e o atual 4,44%. E o importante é ver a receita da empresa, mantém aí, retroca a tela, olha lá, a empresa tem receita crescente nos últimos 10 anos e também está com lucro aí, a linha de lucro positiva. Volta para cá, pessoal, para mim, Neo Energia é uma empresa para se olhar com bons olhos. Carol, mas ela opera, lembre-se, não dá para comparar a empresa de energia com a empresa de varejo, por exemplo, a gente compara energia, setor energia, setor energia. E as elétricas costumam operar mais alavancadas, elas podem ter uma certa alavancagem porque elas têm receitas mais previsíveis, têm contratos mais longos, ou seja, ela faz uma dívida aqui, mas ela tem um contrato lá para frente. Então, não compare, porque às vezes você vai ver o varejo ou alguma outra empresa e não tem a ver com a energia. Ela tem uma dívida líquida ali um pouquinho mais para cima de outras? Tem, mas ela está no setor elétrico, que tem essa questão de, às vezes, operar mais alavancada. Gosto da empresa, tá certo? Não invisto na Neo Energia, mas trouxe aqui, muitos analistas gostam. Agora, nós vamos falar de uma segunda empresa, pessoal, que muita gente vem comentando, que é a Copel. Por quê? Estão falando sobre uma questão de privatização e isso favorece a Copel. Tá legal? Que, inclusive, no ano passado pagou bons dividendos. Vamos dar uma olhadinha? Coloca para mim os indicadores da Copel, alguns dados, repõe na tela. Olha lá o que a gente vê, né? A Copel, aqui no Investidor 10, a cotação abaixo de R$10, R$8,70, valorizou nos últimos 12 meses 28,95%. Pele bom, 13,38%. O PVP em 1,19%, acima de 1%, ou seja, a empresa já ia um pouco, né, por esse indicador não barata. E o dividend yield de 4,22% paga nos últimos 12 meses, se a gente vê a cotação no último ano, a Copel vem mostrando, né, vem mostrando uma subida no valor aí da ação. E aí a gente vê alguns indicadores, a gente vê a margem líquida, 8,78%, eu gosto de margem acima de 10%. A gente vê um ROE de 8,86%, a gente vê aqui uma dívida líquida sobre o patrimônio em 0,55%, líquida escorrente acima de 1%, tem dinheiro para honrar com as dívidas de curto prazo, 1,47%, e crescimento de receita também 8,03%. Seguindo a gente vê dividendos, a gente quer saber nos últimos 10 anos, veja lá, dividendos de médio está aí na tela, em 5 anos 7,12%, e o atual 4,22%, seguindo também, muito importante de saber, a receita da empresa e o lucro. E o que a gente vê nos últimos 10 anos, receita líquida positiva da Copel e o lucro também na linha ali positiva, tá legal? Agora, como eu falei, como a Copel tem essa tendência de ter uma possível privatização, com a queda da Selic, ela também tende a se beneficiar. Copel é uma empresa que muitos falam, eu também não tenho na carteira, mas muitas pessoas perguntam e sim, muitos analistas estão comentando que a Copel tende a se valorizar. E agora vamos para a nossa terceira ação, pessoal, que é uma empresa que eu gosto, eu tenho carteira, não vendi, inclusive teve um boom de valorização, que é o Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil existe desde 1808. O agro, que é a potência que carrega o PIB do Brasil, está no Banco do Brasil, ele vem inovando, vem tentando agora trazer tecnologia, está tentando ficar mais próximo da atualidade. Então, o Banco do Brasil, para mim, é um banco bom, tá legal? Está com uma gestão positiva. Carol, mas tem dedo do Estado. Sim, tenho. Eu, Carol, gosto, corro esse risco, porque gosto do banco e acho um banco excelente. Mas tem gente que não gosta de banco que tem esse dedo do Estado. Eu, Carol, o que eu fiz agora? Não vendi, está lá na minha carteira. Vamos falar um pouquinho dos dados do Banco do Brasil? Põe na tela, Rê. Veja, está lá, a cotação, R$0,47,50, já teve mais baixa, eu avisei lá atrás. Valorização nos últimos 12 meses, R$29,76, PL excelente, R$4,28, 4 anos aproximado, para você pegar o seu dinheiro de volta, você investir na empresa. Atenção, PVP, abaixo de 1, mostrando desconto, num baita banco, R$0,84. E dividend yield ainda paga ali, acima de 10%. Nos últimos 12 meses, pagou 11,10%. E a gente vê a cotação do Banco do Brasil, olha lá, nesse último ano, já subiu, já valorizou, mas ainda está descontada. Ok? PVP, abaixo de 1. Falando um pouquinho dos indicadores, olha lá, gosto da empresa, margem líquida acima de 10, 12,08%. ROI, retorno para os acionistas ali, 19,56%, acima de 10, gosto. A liquidez corrente, tem caixa ali, acima de 1, está em 2,38, tem caixa para honrar dívidas de curto prazo. A dívida da empresa equilibrada, e aí a gente vai ver na outra tela aqui, os dividendos. Olha lá, histórico de dividendos, nos últimos 10 anos, veja, o atual, 11,10%, e o médio em 5 anos, 8,15%, considerado bom pagador de dividendos. E claro, bota aí, repra mim, receita e lucro, a gente quer ver empresa que tem receita positiva e lucro positivo. Está aí, nos últimos 10 anos, a gente vê que o Banco do Brasil cumpre isso e cumpre muito bem. Agora, volta para mim, por que o Banco do Brasil, por exemplo, tende a se beneficiar com a queda da Selic? Opa, mais crédito, consegue dar mais crédito, as pessoas acabam honrando mais, porque cai a taxa de juros, e isso é maravilhoso para o Banco, tá, gente? Poder fazer mais empréstimos, mais negócio e mais dinheiro para eles no caixa. Ah, Carol, mas o Banco precisa, vive da taxa de juros alto. Pessoal, veja bem, se a taxa baixa, a taxa Selic baixa, eles conseguem fazer o quê? Mais empréstimo, mais crédito e com menos inadimplência, provavelmente. Então, isso é muito bom para os bancos. Ah, Carol, mas o Banco sempre é bom ter taxas altíssimas de juros para o Banco. Se tiver inadimplência, não é bom, né? Acaba prejudicando o resultado do Banco. Então, tem que avaliar isso muito bem. Certo, meus amores? Vou perguntar, você aí, eu quero saber, você investe no Banco do Brasil? Você tem Banco do Brasil na carteira? Comenta aqui embaixo com o número, tá legal? E eu falei para você, meu amor, que eu ia deixar um bônus para você, criatura. E é de graça. Ó, na faixa, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com um relatório gratuito feito pelos analistas da Nord com três ações secretas que tendem a se valorizar com a queda agora da taxa Selic. Tá aqui, vai lá ver, tá tudo explicado de forma prática, de forma mais simples para você entender. E veja, tem ações ali que eu estou de olho, inclusive tem uma ação lá que eu investi recentemente. Então, tá aqui na descrição do vídeo um relatório gratuito. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo, investe que o futuro agradece. Vou ao Brasil, a gente vai voar muito. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.